Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Então vou continuar aqui o vlog de ontem que eu parei, vocês viram que foi o ônibus turístico E agora eu estou aqui no Jardim do Bom Retiro Jardines del Buen Retiro Que é um parque muito bonito Eu vou fazer umas imagens aqui, então vai ser esse segundo vlog aqui É claro que não vai dar para ir em todos os lugares turísticos porque é muita coisa Então eu vou ver aí, escolher quais os locais mais interessantes, ao meu ver, né? Mais interessantes e vou fazer as paradas do ônibus de turismo que eu paguei para dois dias Paguei 26 euros, com bastante parada, viu gente? Dá para você rodar bem aí em Madri Então bora lá conhecer esse parque maravilhoso aqui em Madri, vamos? Fui tentar achar uma pluma ou então um lapideiro para fazer umas marcações aqui, gente Para ver os pontos que eu já queria descer Mas eu esqueci a caneta em casa e não tem... Ai, vou por aqui que apesar de estar sol, mas é bonito E eu queria um... Ai não, não quero sol não, Deus me livre, vamos para a sombra E eu queria uma caneta para marcar os pontos, né? Que eu já fiz e tal Mas infelizmente não tinha ali para vender e hoje é domingo Também acho que não vou encontrar Então gente, é um jardim bem grande, olha, estou aqui Tem todo esse jardim aqui para andar claro, que eu não vou andar tudo Mas eu vou aqui em umas partes, tá? Olha que coisa fantástica, gente Imenso o jardim Como que você vai fazer tudo isso em cinco dias sem chance de ser feliz, né? Olha gente, tanta coisa linda para ver aqui nessa Madri também Que tenho que voltar mesmo e fazer um mês aqui, viu? Eu não gosto de fazer as coisas correndo, viu? Uma que cansa demais, né gente? Ui, credo, eu não sei se esse negócio de turismo aí não é comigo não Eu gosto de viver o local Sabe? Curtir Então é bem cansativo para mim fazer esse tipo de turismo aqui De passar dias aí só e já levantar o acampamento, viu? Olha gente, que coisa fantástica É que eu fiquei pensando Falei, pô, já estou aqui na Espanha Já estou aqui em Córdoba, né? Falei, ah, vou dar uma esticadinha até Madri, né? Porque... E como é que eu ia vir até aqui? Não ia vir conhecer Madri, né? Nem que fosse uns diazinhos Depois da próxima vez eu fico mais tempo Olha que jardim, gente Ui Maravilhoso É uma energia diferente de Madri para Sevilha Mas é fantástica a cidade também, viu? Merece um mês, pelo menos, ficar aqui Vou achar um banquinho na sombra Para eu tomar uma água e ver os pontos que eu vou fazer agora também Que esse aqui seria o ponto 1 Que é o Museu do Prado E também tenho que ver que o ônibus acaba dando uns descontos em alguns lugares, sabe? Então eu vou ver aonde que eu vou ter desconto Para ver se eu vou querer entrar em algum lugar Maravilhosa a cidade Gente, que coisa mais linda de cidade Gente, gente, gente Fantástico Vou ali Ai, achei mais um banco ali Eu ia pegar um banquinho na sombra Dois jovens saíram correndo na minha frente E pegaram o banco Mas aqui tem mais, ó Vou lá pegar Ó, o pessoal fica descansando aqui Silêncio gostoso Sarinho cantando Gente, olha que coisa mais gostosa deste mundo Acho que é uma cidade para cinco dias Cidade aqui é para pelo menos um mês Meu Deus do céu Com certeza Madri eu terei que voltar Porque olha isso Barquinhos Gente, que lugar fantástico Olha, tem uns barzinhos ali, ó Bem gostoso aqui, hein? Lindo, 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 lindo Olha isso, gente Que maravilhoso Gente, só esse jardim aqui Tem que deixar um dia inteiro Só para ele, né? Passar o dia que comer Andar de barco Porque é muito grande, gente Meu pai do céu Isso aqui é uma cidade Enorme Agora a gente se perde, né? Sei onde eu estou mais Olha isso Que delícia Aqui já estamos na saída De novo, gente, ó Vou lá ver se eu pego o ônibus E vou para outro lugar agora, tá? Ai, gente Está muito quente São uma hora, acho Agora da tarde Muito calor Vou tirar umas fotos aqui Peraí Olha isso, gente Que coisa mais linda Essas árvores podadas Desse estilo Cheio de Ai, que gracinha A poda dessas árvores, gente Que amor Que coisa mais linda Bom, gente Então vou finalizar o vídeo de hoje Nesse jardim fantástico Aqui que vocês puderam ver Agora vou pegar o ônibus de novo Para sair um pouco desse sol Que está muito quente, gente Vou ver se eu compro uma água gelada também E vamos ver onde que eu vou descer Na próxima vez E inicio um novo vlog Espero que vocês estejam gostando Aqui do meu tour Por Madri Se você está gostando Não esquece de deixar um like Clicar aqui no sininho Para receber as atualizações Se inscrever Se não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Em mais vlogs Ainda aqui em Madri Um grande abraço Tchau 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 Tchau